E das vezes o tem de visita o presente da Câmara Municipal da Praia, Sr. Francisco Carvalho, que está nascimento na Rotterdam. Sr. Francisco Carvalho, mas que recepção com o tambor em São João. É verdade, é verdade. Uma recepção com o seu calor. O seu calor humano e aquele toque de tambor, aquele cultura de Cabo Verde. Uma grande recepção que está dando mais energia quando continua a trabalhar. Tinha um amor para esse povo de nós, que merece. Toda a nossa atenção e toda a nossa dedicação. E que ali foi, portanto, naquele encontro, que está para começo ainda, com a comunidade cabraverdeana. Hoje de manhã eu tive um encontro com o Presidente da Câmara de Rotterdam, em que eu recebo um grande presente. É verdade, é verdade. É verdade, um grande momento, um momento histórico, porque o Presidente da Câmara de Rotterdam é um grande figura, é um grande humanista. E sublinha um aspecto importante, que é a questão de partilha. E sublinha-lhe, talvez, a questão de partilha. E hoje o que acontece ali na Rotterdam é que ali, é partilha. A Câmara de Rotterdam partilha com nós, fazendo esse donativo de um caminhão de bombeiro, que é algo que é extremamente útil, extremamente necessário para nós, lá na praia, lá na Cabo Verde. Então, não fica tão grato, tão contente, para esse gesto nobre, humano, para que a Câmara de Rotterdam, na pessoa desse Presidente, esteve conosco. Um grande dia, um dia histórico. Um caminhão para a praia, ou também para São Vicente? Exatamente. Com um caminhão doce, de uma vez. Um para a praia, um para São Vicente. Um grande gesto. E que tanto o povo de praia, como de São Vicente, que é tão contente, povo de Cabo Verde. E para nós, é um motivo de grande satisfação. Hoje também, essa participação de comunidade cabo-verdiana ali. E hoje, a morte que a comunidade cabo-verdiana representa Cabo Verde também, mas sente também o valor que autoridades holandesas, nesse caso, ali na Rotterdam, te dão para a nossa comunidade. Ele é um motivo de seu orgulho. Houve um grande momento. Nos teve também aquela atuação de aquela artista extraordinária. É um renascimento constante, uma renovação de Cabo Verde a todo momento. E de outra passo, geração em geração. Nós fiquei tão contente, tão satisfeito. E o que é que, esta viagem para a Rotterdam, a recepção deste caminhão de bombeiro, o que é que ali também significa para a posição de Nho dentro da Câmara Municipal de Praia? Isso significa tchau. Isso significa tchau. Nós estamos em um processo que nós não temos que trabalhar para o povo e de ponto de ser avaliado para o povo. Então, a hora que o está xíntimo está sendo avaliado, uma pessoa se está xíntima, de facto, não obtendo vontade de trabalhar. Esta flow, aquilo é importante. Porque é um caminho que nós não estamos a fazer. É um processo. Então, é importante ter feedback de pessoas. No ta flow de showbiz, no ta continuidade da flã, nosso trabalho é ser representante de pessoas. Para concretizar vontades, sonhos, projetos de pessoas. Na Câmara Municipal, presidente de Câmara, esse papel número um é entender o que as pessoas creem, o que as pessoas sonham, o que as pessoas desejam, para poder representar-se, para morrer. é uma questão fundamental para a sociedade de hoje, que é para as pessoas que tornam, ganham confiança naqueles que estão representados ao nível de poder político. E a Câmara Municipal é aquele poder político mais perto de pessoas, é ele. Ele tem que interpretar muito bem a vontade de pessoas, que é para poder tomar medidas, que estão ao encontro de que as pessoas sonham. Então, é isso que é tchau para nós. Isso mesmo menciona, é muito importante para uma nota hoje, uma comunidade vibrante, uma comunidade cheia de força, uma comunidade que te renova, que está a passo de geração em geração. A comunidade cabraverdeana na Rotterdam, na Holanda, ele tem tido um papel importantíssimo. Desde o tempo de altura para a luta de independência nacional e depois de nós existentes, durante todo esse tempo, esse papel continua até a ter, é motivo de grande alegria. A mim está hoje, pessoalmente, também ali para a Holanda, até imagina, na Holanda, na bancos da cidade da Praia. O que significa para o pessoalmente ser um presidente da Câmara perto da população, mas sabendo que está em uma cidade enorme em que o catapode contenta toda a gente? Crítica para um lado, elogios para o outro lado, de que maneira que a Lita afeta-lhe na exerção daquele poder? A questão mais importante para mim em ser presidente de Câmara de Praia é que ele é uma oportunidade para fazer coisas com a Tice. Eu entendi ele sempre naquela perspectiva. É maior aquela coisa de botar de oi para a garrafa, botar de si, de se está meio cheio ou meio vazio. Botar de si, não, se está meio cheio. Amei si. É uma abordagem muito positiva e amei muito grato de ter oportunidade para assistir de pessoas, oportunidade para resolver o problema. não tenho certeza absoluta que a Praia continua com o seu problema, mas não tenho certeza absoluta que a gente não resolve alguns. Para nós, que ele é motivo de grande alegria. E depois, por outro lado, é tão importante para nós, para a Lita sentir cada vez mais manter mais parceiros nacional, estrangeiro, parceiros institucionais, individuais, pessoais, organizações, que já percebem vontade de trabalho que não têm, que já ouvem resultados concretos de trabalho que não se está fazendo e que se aproximam. Se aproximam. e ali, esse momento, ele até ilustra aquele, o momento onde tem um parceiro internacional que decide, disponibiliza, nesse momento, nessa altura, um donativo dessa dimensão. Por isso, para nós, estar na Câmara, ele quer ali, uma grande oportunidade que é para ajudar, resolver, problemas de vida de pessoas e todo dia, para bater, resolver, para aumentar a esperança de pessoas, mas, esse dia também para resolver esse problema, mas está para frente, uma tática. E agora, com eleições municipais à porta, de que maneira o Itabá posiciona? A nós, já não foi aquele tchau mesmo que a gente está falando, a nós está posicionados para continuar a ter servir praia desde aquele dia que não toma a posse. Não toma a posse, não fica logo disponível, posicionado para continuar a ter servir praia, a ter servir praia, a ter servir cabo verde, para a maior de praia, a capital de cabo verde, significa tchau para cabo verde. Então, estando na praia, é preciso ter as aberturas alimentares, espirituais, que é para assistir de praia e para assistir cabo verde, para não ser tão contentes, para continuar essa caminhada, felizmente, não tem sinais tão positivos, resultado de trabalho que não tem estado a fazer, mas também tchau o resultado de aquilo que não te defende, não te defende definitivamente nossos valores para a política, questão de transparência é essencial, e tu ainda sabe qual que é a situação que tinha na Câmara de Praia, era uma Câmara que tinha uma situação de total de transparência, tchau atos de corrupção, não tem processo na tribunale, tem mega fraude relacionado com terrenos na praia, que são na tribunale, tem tchau queixa, a nono traz nova forma de fazer coisas, de gênero dinheiro de povo, dinheiro de estado, que tchau estribado na transparência, transparência, mas também uma grande preocupação com a questão de justiça, de igualdade, de oportunidade, se alguém sabia o que tinha acontecido na Câmara, escolher as pessoas, que ela acaba, e cada vez mais as pessoas se sentem que ali, todo dia a gente trabalha para ter igualdade de oportunidade entre pessoas, que tem distinção, classe A, classe B, classe baixa, não, tem pessoas, tem cabra de anos, tem munícipes, que tem problemas para ser resolvidos. Sim, ok, no que eu estava prolongando mais, portanto, outras pessoas te esperam também para falar com eu, dentro de alguns minutos, tem um encontro com a comunidade que recebe o Cotambores, qual é a mensagem que o Cotambores dirige a esta comunidade? É uma mensagem que tem três pontos muito simples. Não tem que explicar a pessoas a situação que não encontra a Câmara. Ele é fundamental para as pessoas perceberem, para as pessoas poderem avaliar bem, eles têm que entender o ponto de partida. Então, não tem que explicar a pessoas a situação, o contexto global, político, de Câmara, de Praia, que não encontra, um grande sufoco. É preciso que o Cabo de anos sejam. Mas nós é permanentemente atacado para o governo da MPD desde o momento que lutam a posse de hoje. Ele é inadmissível, ele é democracia. Democracia está fazendo eleições para quem que ganha, porque governa, porque governa. Com crítica, sim, crítica se tem que ter. Mas ataque não. E nega resultado. O que é que pode acontecer? Então, o Cabo de anos faz eleição. Então, aquele é um ponto importante para nós. Tem um segundo ponto que é importante, que é algumas coisas que já não fazem, a pessoa se pode perceber, apesar de ataque, apesar de tentativa de sufoco no contínuo do trabalho, no produzir resultado, e depois também coisas que não têm para o futuro. A pessoa se percebe, apesar de todo o contexto de ataque, de sufoco, de tentativa de sufoco, ele continua determinado com a sua esperança e com parcerias e com grandes projetos para a praia, que é a capital de Cabo Verde. Muito obrigado. E assim, não tive então o Presidente da Câmara Municipal da Praia, onde eu gostava de aprofundar muito mais temas que, neste momento, nunca tem tempo para ele porque, sob os ataques da MPD e a governação na praia, onde eu gostava de aprofundar, mas que ali é conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Boa esta dia. Obrigado. E desde já parabéns com estes resultados alcançados. Obrigado, obrigado. Obrigado. Parabéns para o nosso trabalho. O meu sensato foi um trabalho extraordinário de Letras das Ilhas, que está seguido para todo o lado e que está fazendo mais informação de Natura Ligana para toda parte do mundo. Muito agradeço. Tchau. Continuação de bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.